Eu vou falar sobre arte digital. Vou dar uma pequena introdução para ficarmos a saber o que é arte digital. Para mim, arte digital, o que é? Arte digital é uma arte que é produzida a partir do computador. É uma arte computarizada. Utiliza-se o computador como ferramenta para fazer arte, como a própria diz, arte digital. Pode-se fazer várias coisas. Temos desde imagens, fotomontagens e muitos, muitos mais objetos. A arte digital veio de uma consequência da evolução tecnológica dos computadores, que aconteceu na segunda metade do século XX. Em 1960, criámos os primeiros circuitos integrados, que deram origem aos meios de informática e de arte digital. A arte pode ser utilizada em dois tipos de processos, nos processos digitais e virtuais. Nisso delinquem experiências com a NETARTE, web-arte, video-arte e muitos outros tipos de arte na internet. A NETARTE centra-se numa arte realizada exclusivamente para o meio da internet. Ou seja, é feita, conseguida mesmo para ser exposta à internet como arte, em vez de ser nenhum papel. É meio internet. A NETARTE é conhecida como arte telemática ou computer-arte, no termo em inglês. A web-arte tem mais a ver com a decoração dos websites. Por exemplo, outras empresas gostam muito de ter uma boa aparência com um dos seus websites, para chamar a atenção. Tem muito a ver com a decoração dos sites, os nomes que usam para eles, os tipos de letras, os backgrounds, e tem muito a ver com isso. O video-arte tem a ver muito mais com os eventos, por exemplo, fazer uma, digamos, uma montagem do vídeo. Utiliza-se muito o programador After Effects, que dizem que é o melhor de todos. Cuidado por fazer muitos efeitos, por exemplo, fazemos uma filmagem numa escola, com o programa podemos simular, com uma explosão, fazer tudo com os efeitos que dá nesse programa. O que é que são os eventos? É fazer as edições, tipo, uma coisa. É, mas é um filme específico, é dito. É, é dito, pronto. Dentro das artes que estão a saber as categorias, existem as artes das pinturas e criaturas digitais, existem os programas de modulação 3D, edição de fotografia e imagens, animações e muitos mais. Dentro dos programas de pintura digital, como você já conheceu o Adobe Photoshop, é um dos melhores que existe para fazer as pinturas. Isto está de ordem com o melhor para o, está no topo dos 4 melhores programas para fazer as pinturas. Tem aqui, por exemplo, exemplos de desenhos que pode-se fazer com o Photoshop. Este desenho foi feito pelo programa em questão. Como podem ver, tem uma boa qualidade gráfica, posso fazer muitos, sombras, luzes e muitos desses cheiros. Estes, estes, foram feitos por, foram bem toda a ponte. Estes aqui, um bocadinho mais fracos, por isso é que está no terceiro lugar. Tem assim uma boleira um boleira um bocadinho mais ainda para o esboço, não está assim tão profumado. E depois, para mim, para a minha opinião, este aqui não é o melhor, que é o que dá mais, entender, a fazer mais modos entre eles. Também pode considerar-se como, poderia estar no tipo de programas de modulação 3D. Só que não está, porque é mais conseguido fazer pinturas, não tem tanta profundidade com os trabalhos em 3D. Medição de fotografia e imagens, como podem ver, todos no programa têm de volta, porque, praticamente, têm todas a melhor função. Sejam bem todos como mesmo, as funções são quase idênticas, tirando alguns que têm prontas palavras e outros não. Estes são alguns exemplos de imagens feitas pelos programas. Como podem ver, a arte pode ser feita através do computador, não tem de necessidade de fazer em papel, não pode ser feita pelo computador. Estes são alguns problemas de modulação, como disse ao cabo, mim poderia estar cá, mas, neste caso, não está. Tentei selecionar estes quatro programas, que, para mim, na minha opinião, de todos, é o SketchUp. Todos estes programas podem ser feitos com uma mesa digitalizadora, que serve, que tem um sensor na conta da caneta, em que tudo o que se traz nessa tal mesa é transmitido para o computador, dá aos artistas uma expressão de traço mais leve, dá mais espaço para desenhar. As dimensões que são utilizadas neste tipo de arte são as 3D, que não estão em 3D, no computador até em 5D. O objetivo da arte digital é dar uma medida de visual às coisas e mostrar que a arte não é se afetar a mão. É prova disso, por exemplo, não sei se nem é que tem, pode dizer, acredito que o Microsoft tem, que é o que já vem com os computadores. Até com esse programa se pode fazer arte. Tenho aqui um vídeo que pode mostrar isso. Tchau, 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 tchau. E tudo isto é feito com um tal mesa digitalizadora, que seria possível fazer isto com um gráfico normal, para mudar tanto o de verdade de traço, como o de trato de fazer com um tal mesa. Isto é tudo feito com funções muito simples, que qualquer pessoa pode fazer, até que tenha jeito para fazer, porque as opções que têm no PAN para fazer o trabalho são coisas mesmo muito simples, e se as pessoas sabem trabalhar com isso, conseguem fazer novos dados, como o Microsoft podem ver. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. 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 Obrigado.